Fala ai galera Hoje a gente ta aqui com o Robocop galera Olha só que legal isso daqui hein Esse Robocop é da Neca E ela fez esse Robocop porque O filme do Robocop ta fazendo 35 anos agora né 2022 Aí ela resolveu fazer essa versão Ultimate do Robocop né Segundo ela Versão Ultimate Versão mais topzona Do Robocop E hoje a gente vai ver qual é a real né galera Vamos abrir aqui pra ver Olha só que animal hein Aqui já é a foto do boneco Olha só Nossa Ta bem legal hein Ó Muito 10 hein Ó Vem com cabeça Arma Uma Efect de tiro Uma baita de uma arma aqui Vamos tirar do Da caixinha pra ver melhor Animal Por enquanto Ta bem bonito Vamos Vamos tirar da caixinha Pra ver Pra ver como é que ta Olha Olha aí ó Olha aí ó Fora da caixa Olha só que legal Ele já veio com esse Fundo aqui ó Achei bem legal galera ó Dá pra fazer umas Fotos da hora Olha só Olha só Vamos lá Vamos tirar ele aqui do blister Deixa eu tirar essas coisas aqui Melhor pra gente Melhor pra gente Olha só galera Nossa Ó Ta bem bonitão Vamos tirar do blister Vamos tirar primeiro essa Essa arma muito louca dele aqui Olha só galera Caraca Caraca Tamanho do Da arma do cara véi Olha Uau Muito louco hein Ó Muito legal Aí ele vem com a arminha Clássica dele Aqui Tentar tirar também Normalmente eu não gosto De tirar Do blister galera Eu sou meio desajeitado Pras coisas sabe Demoro muito Tirando Mas olha só Olha que legal meu Nossa Ó Ó Uau Nossa Gostei Bem legal Deixa aqui do lado também Aí ele veio Com essa Mãozinha Extra Aqui Ó Quem lembra dessa parte do filme hein Olha Olha Que legal galera Que legal galera Nossa eu tô tirando ele aqui da caixa Mas na minha cabeça só vem aquela musiquinha dele Olha Olha o efeito Esse daqui é do tiro Coloco aqui na arma né Olha só Na arma Parece que a arma tá atirando Olha só Não sei como que eu faço isso agora Não sei como que eu faço isso agora Mas daqui a pouco eu faço pra vocês verem Mas é isso que vem E vem lógico né Cabeça extra dele aqui Cabeça Cabeça extra Meu Ficou animal galera Olha isso Nossa Que da hora Não sei porque Tipo Eu achei que ele ficou um pouco morenão demais Sabe De sol Olha só Parece que ele Pegou um bronzeadinho Mas tá bem detalhadinho Bem detalhadinho Gostei 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 A cara A expressão Ficou bem parecida Meu Quem assistiu o filme Quem conhece o filme Sabe disso Olha Uau Ficou bem legal Gostei Agora vamos tirar Ele da Caixa né Do blister Olha aí galera Depois de ter tirado ele do blister Olha só Que legal Esse Robocop Galera Olha isso Olha isso meu Olha os detalhes Olha a boca meu Nossa Olha Olha Que legal meu Que legal hein Caraca Olha isso Galera Olha que espetacular meu Olha o pistãozinho aqui Do pé dele Ó Nossa ó Olha que legal E eu gostei hein Achei sensacional Muito legal E ó Vocês sabem o que é isso aqui né Já imaginam né Vamos abrir Vamos ver Que que é Esse botão aí Mas galera Olha só que legal Gostei Gostei pra caramba ó Muito legal meu Muito parecido com o filme Sério Achei sensacional Sensacional Articulação Articulaçãozinha Meio duro Óbvio né Começo Perninha Aquela vai pra cá Muito dez Hein galera Muito dez Muito dez Muito dez mesmo Gostei Faz tempo que eu queria um Robocop Mas Quando a gente procura Normalmente é muito caro Aí Aí eu fiquei muito feliz Quando eu vi que a NECA Ia lançar Esse Robocop Na versão Ultimate Ainda Já comprei na pré-venda Muito legal Agora galera Vamos ver o que que é Esse botãozinho aqui hein Vamos ver Vamos ver Vamos ver se é só de apertar Não Oh Que legal galera E pra fechar Será que é só eu fechar normal? Deixa eu ver Ah tá Aí pra fechar É só apertar aqui ó Aperta aqui E ele volta Galera que legal isso aqui meu Que legal Vamos ver se a arma cabe aqui Abre de novo Aperta assim né Isso Arminha Aqui dentro Como que eu colocaria essa arma aqui Assim Nossa galera Não sei Deixa eu ver Ah tá Aqui tem o lugarzinho do gatilho Aqui ó Acho que assim né Acho que assim Isso Ó Olha só Que da hora Eu gostei hein Achei legal Aí já faz a posezinha Do Robocop Tirando a arminha dele daqui Ó Que legal Muito 10 Eu gostei Gostei pra caramba meu Aí pra fechar Empurra aqui né Empurra aqui E já fecha O outro também Junto né Ó Muito 10 Eu gostei Gostei pra caramba Eu não imaginava que abria Colocar a arminha aqui na mão dele Pra gente ver Ó Aí sim hein galera Que legal hein Robocop metendo bala nos vagabundos Segundo Segundo Mortal Kombat A mãozinha dele ficava meio Assim né Pra trás assim né Que legalzinho Pô gostei meu Gostei Só achei meio duro aqui ó Não sei Olha só Aí Agora foi Aí galera Ó Nossa Achei sensacional Esse Robocop galera Sensacional E eu gostei Gostei pra caramba ó Muito legal Muito legal Vamos tirar essa cabeça aqui Pra ver como que é Foi fácil de tirar também Uaaaaa Uaaaaa Hahaha Robocop perdeu a cabeça galera Vamos ver Essa daqui Nossa É É óbvio né Eu sempre Achei meio estranhão Essa Essa cara dele aí Desse jeito Mas é muito legal galera Porque Tem um propósito né No filme Esse filme é muito bom Do Robocop É um dos meus filmes Preferidos meu O cara sofre pra caramba né O jeito que ele foi morto É um filme bem violento né Mas é um ótimo filme Eu gosto muito Robocop pra mim é Nostalgia demais Gostei Gostei Óbvio Óbvio que eu vou deixar com a outra cabeça né Aí Olha que sensacional galera Muito sensacional Gostei pra caramba Gostei pra caramba Deixa eu ver Vamos trocar essa mãozinha agora Assim Assim como Foi difícil de virar Acho que vai ser difícil de Trocar também Pera aí galera Vou pausar E já volto Aqui Pra você Galera Eu tava tentando tirar essa mão aqui Mas não é essa É essa daqui ó Olha só Que legalzinho Gostei também hein Achei bem legal Ó Na verdade esse aqui ele Ele hackeava as coisas né Com isso daqui Muito legal Gostei também Achei sensacional No Mortal Kombat Ele enfiava no Nos caras né Pra dar fatality Olha que legal Gostei galera Gostei mesmo Achei muito 10 Achei meio difícil de De colocar Mas é porque é nova né Daí acaba Sendo meio difícil mesmo Ó pra você ver como Foi bem mais Vocês verem que Foi bem mais fácil Agora pra mim Por exemplo Da hora hein Vamos tirar essa arma aqui Vamos ver essa grandona Olha só Caraca Essa é grande até pro Robocop Cara Até pro Robocop É grande essa arma Ó Nossa Eu confesso que Eu não lembro dessa arma no filme Não lembro mesmo E fiquei até com vontade de assistir o filme de novo Agora Mas essa arma aqui Eu não lembro Mas é bem legal Bem legal mesmo Eu prefiro a normalzinha Ah pera aí Deixa eu ver cara Esse Efecte talvez seja Dessa arma aqui ó Deixa eu ver se é isso mesmo Ou eu to falando besteira Como sempre Uhum Olha aí ó Interessante né Mas eu acho que dá certo na outra também Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ver Ah dá Assim ó Meio estranho galera De colocar aqui na verdade Ah sim entendi Olha aí ó Na verdade Na verdade O efecte em si Eu não achei tão legal não Achei meio estranho Vou colocar na mão dele pra ver como fica E aí? O que vocês acharam? Não sei Não sei Eu não gostei muito não Mas É aquela velha história que eu sempre falo É melhor ter Do que não ter Não é verdade? Pelo menos tem Tem uns cara que gosta de Customizar Com certeza Com certeza eles vão pintar isso aqui De uma outra Cor pra ficar mais Realista e tal Mas galera Sensacional hein Sensacional Eu gostei Eu gostei Achei da hora mesmo Principalmente por abrir aqui ó Coisa que eu não tava esperando Gostei Gostei Vamos colocar Alguns personagens aqui Do lado dele Pra gente Ter uma noção E olha aí ó Ele do lado Dos personagens Do Mortal Kombat Da McFarlane Aqui a gente tem Marvel Legends Tartarugas Ninjas Da Super 7 É galera Eu pensava Que ele ia ter uma altura Assim Quase parecida com os da McFarlane né Mas ele parece ser levemente Sabe? Um pouquinho Mais baixo que os outros ó A gente consegue Perceber isso daí Ou seja Se você queria aquela foto perfeita né Pra tirar aquela Fazer aquelas fotos de Robocop Contra os personagens De Mortal Kombat E ele vai ter uma diferencinha Pequena Mas tem Olha só Eu achei meio É pouca coisa né galera O Cabal que eu acho que é um pouquinho mais alto ó Que todos aqui Mas Mas acho que dá pra zoar Dá pra fazer umas fotos daora sim Mas Resumindo galera O vídeo Eu achei sensacional Eu nunca tive um Robocop É a primeira vez Que eu tô tendo um Robocop Eu fiquei muito feliz Nossa sério mesmo Fazia muito tempo que eu queria um Robocop Só achava caro Robocop pra Comprar Muitas vezes usado Né E Tem aqueles Obviamente tem aqueles Premium né Aqueles Robocop Muito Muito caro Sabe aquelas Aqueles que trocam aqui O peito E não sei o que Mas galera Pelo preço Sensacional Eu digo parabéns Pra NECA Porque Ela entregou um produto assim Bem Bonito pra gente Pra quem gosta de Robocop Poxa vida Sensacional Eu gostei Vou terminar o vídeo por aqui Peço que vocês Quem curtiu O vídeo Dá um joinha lá pra mim Quem quiser Entra no canal E tamo junto galera Compartilha o vídeo E foi isso Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu galera Falou Tchau